Pessoal, primeiro dia pedindo pra chegar aqui na tranquilidade, a gente fez umas plaquinhas aqui, ó. Pacheco não, e fora a lua, vamos pra cima, porque a paz não vai ter aqui, vai ter guerra, tá? Fizeram quatro anos de guerra contra a gente, agora chegou a época da colheia.